Professor Animal, você sabia que os animais também precisam de um professor, assim como vocês, para aprender as coisas? Fica de olho até o final do episódio para ensinar o seu pet em casa. E aí pessoal, tudo bem? Sou eu, Sabichano. E hoje a gente tem um episódio muito legal, que eu estou aqui com a Lola. Oi! É minha nova melhor amiga. Eu estou aqui com as donas dela, que são a Pathy, a Bia, e elas estão me ajudando. E hoje o episódio está muito legal. Você sabia que o cachorro, que o pet, também precisa de professor? Do mesmo jeito que você precisa de um professor, você precisa dos pais para te ensinar, para te educar, para te mostrar coisas novas, o cachorro também precisa de estímulos. Você não gosta de correr, você não gosta de brincar, você não gosta de assistir televisão, comer e tudo mais. O cachorro também gosta dessas coisas, então é super importante você estimular. E outra coisa pessoal, todo mundo acha que para você treinar, adestrar, tem que ser filhote. Não! Pode ser com qualquer idade. Com filhote, com cachorro mais velho, com cachorro bem velho, com cachorro vovozinho. Mas é sempre bom você estimular o cachorro. É importante, pessoal, você sempre mostrar para o cachorro que ele está fazendo a coisa certa. Você recompensa o cachorro. Aí sim! O cachorro, ele entende o que você vai falar, o que você vai pedir. Hum, comida boa, é disso que eu gosto. Mas é sempre importante você mostrar que realmente você gostou daquilo. Olha, eu estou com um peito espinho aqui na mão, vamos lá, Lula. Fica, fica. Vou dar um passinho, turma. Vem, Lula. Vai fazer o andar até aí, é? Aqui, meu irmão. Muito bem! Agora, presta atenção, turma. Toca aqui, Lula. Aqui. Aê, Luninha. Você é muito fofa. Agora, com a outra mão. Toca aqui. Yes! Muito bem! Estou gostando, Lula. Você é muito linda. Agora, deita. Deita, Lula. Deita. Deita. Isso, muito bem. Agora, Lula, rola. Não quero. Você não vai rolar, Lulinha? Já quero. Pessoal, a Paty vai me ajudar aqui. Vem cá, Paty. Me ajuda. Gira, roda, Lula. Cansou? Está cansada já? Já quer dormir? Comida e carinho é tudo que eu mais gosto. Qual foi o outro que eu mando que você fez? Ah, olha que linda, galera. Muito bem. Parabéns. Deixa eu tentar. Vou tentar, tá? Deita, Lula. Deita. Olha, Lulinha. Deita aqui. Deita. Isso. Muito bem. Agora é o petisco final, hein? Olha, aqui. Lula, deita. Ah, Lulinha. Toma. Você não está nem da última volta. Você já quer comer já de cara, né, sua gostosa? Muito boa. Olha, sua linda. Pessoal, é super importante você treinar o seu cachorro. Não é treinar o cachorro. É você conviver com o cachorro. O pet gosta, principalmente se ele vive numa vida dentro de um apartamento, dentro de casa, se não tem quintal. Você tem que estimular o cachorro. Tem que brincar. Tem que mostrar que ele está fazendo a coisa certa. E se você quer saber os comandos, se você quer entender como é que funciona para você fazer alguns exercícios com o cachorro, assiste o próximo vídeo. E no próximo vídeo eu vou te dar algumas dicas do que você pode fazer com o cachorro. Agora a gente vai ficar por aqui, né, Lulinha? Ai, eu acho que ela dormiu. Lula, tá aí? Olha aqui para mim, sua gata. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.